Entrará em operação o PAP, um equipamento indicador de percurso de aproximação de precisão, que é o sistema de ajuda visual à navegação aérea. A equipe técnica responsável pela inspeção e liberação do PAP estará nos dias 24 e 25 de outubro em Pato Branco. O GEIV, Grupo Especial de Inspeção de Voo, fará a liberação do sistema, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Cola. Trabalhamos então desde janeiro com a instalação física do equipamento, o PAPI, nas duas cabeceiras aqui do aeroporto regional. Recebemos posteriormente visita dos órgãos militares que fizeram a aferição, a topografia, relatório encaminhado para a instância superior e agora a confirmação de que entre 20 e 25 de outubro receberemos a visita do Grupo Especial de Inspeção de Voo, lá do Rio de Janeiro, para fazer a última verificação técnica relativa ao equipamento de auxílio à navegação aérea, o PAPI. Posteriormente segue para a Agência Nacional de Aviação Civil e teremos ainda no segundo semestre de 2023, então, esta condição que favorecerá ainda mais a segurança para as operações aéreas. Com a entrada e operação do PAPI, o aeroporto regional de Pato Branco passa a ter uma nova condição de segurança aeroportuária. Para o prefeito Robson Cantu, Pato Branco fica agora no mesmo nível de outros aeroportos regionais importantes do sul do Brasil. Colocar Pato Branco na rota dos grandes voos internacionais, porque você saindo daqui, depois de duas horas você pode estar em São Paulo, quatro horas você pode pegar um voo em Guarulhos para qualquer destino do mundo. E é isso que vai facilitar. Então, quero dizer que a gente está investindo em tudo o que é preciso para fazer um verdadeiro aeroporto regional do sul do oeste do Paraná.